Fala Marquinho, molequezica, sextou? Fala Juninho, sextou e sextou mano, agora sim, hoje é dia de maldade mano, é hoje que o pau tora, hoje o filho chora e a mãe não vê, hoje é dia de fazer molecagem, hoje é dia de sacanagem, bora que bora moleque, é hoje, é hoje, sextou, é disso que eu tô falando, vamos que vamos, bora, bora, só bora mano, só bora, então demorou, fazer o seguinte, passo aí as 9 horas em ponto, fechou? Tá fechadíssimo, fechadíssimo então, fechado Marquinho, até mais tarde moleque, fala Marquinho, cheguei, vamos, vambora? Fala aí Juninho, bora pra onde mano, bora pra onde? Que isso cara, como assim mano, sextou, sextou, vambora, vambora Como assim mano, pensei que você tava falando da gente bater uma gameplay, pô, sextou, gameplay com a rapaziada, lolzinha a madrugada toda, não era isso não? Porra Marquinho, você tá falando sério? Tava timonho pra sair mano, pra ir pra balada, curtir uma balada, azarar as menininha, xavecar umas menininha, porra como assim cara, vambora? Pô mas Juninho, rolê de sexta noite é gameplay com a rapaziada, é chamar o bom de todo e varar a madrugada só jogando, só jogando, ruxando elo, às vezes não dá muito certo né, às vezes mais perde do que ganha, mas só, só ali na gameplay braba mano, esse é o sextou mano, sextou de lozeiro porra. Marquinho é sério isso velho? Porra, não acredito cara, meu Deus do céu velho, tu tem um computador sobrando aí pra nós jogar? Porra, é óbvio que eu tenho moleque, vambora, 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 vambora.